Senhor, tem-te piedade de morte Jesus Cristo, tem-te piedade de morte Jesus Cristo, tem-te piedade de morte Senhor, tem-te piedade de morte Senhor, tem-te piedade de morte Maria, Mãe de Deus, oh Mãe, ame as tuas Ó Deus, imacuada, oh Mãe, ame as tuas Senhora Aparecida, oh Mãe, ame as tuas Das dores, Mãe amada, oh Mãe, ame as tuas Anjos do Senhor, oh Mãe, ame as tuas Miguel e Rafael, oh Mãe, ame as tuas Arcanjo Gabriel, oh Mãe, ame as tuas Santana e São Joaquim, oh Mãe, ame as tuas Voam o precursor Oh Mãe, ame as tuas Esposo de Maria Oh Mãe, ame as tuas Amém por nós Amém por nós Amém por nós Amém por nós São Pedro e São Paulo Oh Mãe, ame as tuas São João e São Mateus Amém por nós São Marcos e São Lucas Amém por nós São Judas da Deus Amém por nós Amém por nós Amém por nós Amém por nós Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Jesus Cristo, tem piedade de nós Jesus Cristo, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Maria, Mãe de Deus Ó Filho de Imacuada Ó Filho de Imacuada Senhora Aparecida Ó Filho de Imacuada Nas dores Mãe Amada Ó Filho de Imacuada Ó Filho de Imacuada Ó Filho de Imacuada Ó Filho de Imacuada Ó anjos do Senhor Ó Filho de Imacuada Miguel e Rafael, Almeida e Escobar E Deus os mensageiros, Almeida e Escobar Arcanjo Gabriel, Almeida e Escobar Almeida e Escobar Almeida e Escobar Santana e São Joaquim Almeida e Escobar Isabel e Zacaria Almeida e Escobar João o precursor Almeida e Escobar Esposo de Maria Almeida e Escobar Almeida e Escobar Almeida e Escobar Almeida e Escobar São Pedro e São Paulo Almeida e Escobar São João e São Mateus Almeida e Escobar São Marcos e São Lucas Almeida e Escobar São Judas Tadeu Almeida e Escobar Almeida e Escobar Almeida e Escobar Almeida e Escobar Jesus Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Maria Mãe de Deus Maria Mãe de Deus Ó Deus Imacuada Maria Mãe de Deus Senhora Aparecida Maria Mãe de Deus Das dores Mãe Amada Maria Mãe de Deus Maria Mãe de Deus Anjos do Senhor Maria Mãe de Deus Miguel e Rafael Maria Mãe de Deus Maria Mãe de Deus Maria Mãe de Deus Maria Mãe de Deus Do Amo Precursor Esposo de Maria Amo Precursor Amo Precursor Amo Precursor Amo Precursor São Marcos São Marcos e São Lucas Amo Precursor São Judas Gabriel Amo Precursor Amo Precursor Amo Precursor Amo Precursor Amo Precursor